Já sei o que é que eu posso fazer. Vamos lá. Já sei o que é que eu posso fazer. A Flávia é forte. Vai aguentar. Ora, Bruno, não te vais procurar. O filme já é iluído mais aqui dentro. E eu vou pegar. E eu vou dizer que está-me então a sentir atraído por ti. Ora, obra-se. Pô, pô, meu filho. Eu não quero que há trigo. Pô, pô, meu filho. Vamos fazer o seguinte. Vou pegar e vou dizer a ele, tipo, porque eu sou muito honesto. Eu sou frontal. És muito honesto e guiando-te a tributação. Eu sou sincero. E o que eu tenho a dizer, tipo, acho injusto eu estar a guardar isto para mim. E vou falar com ele. Vou abrir. Vou abrir o coração. Claro, faço papel lotário. Só um bocadinho, só dois dias. Ora, poupa, meu irmão. É só um bocadinho. Ah, eu quero lá só saber me julgar, não? É só um bocadinho, assim. Pequenino. Queres que eu brinque? Não. Olha, ela confia bem em ti. Porque se qualquer um não gostar, estás a ver? Tu já brinqueaste muito. É. Eu não. É. É.